Música Aí desce, trabalha, vai no boi, vai Isaac, também é descendo, vem João Paulo Isaac acredita, vai pra faca, trabalha, vai no boi, ele joga no braço, direito, boi, dá, se é que ele não cai Aí é João Paulo que se apresenta, João Paulo que vem agora, capacete e segredo, deixa passar a Gerri Bora Gerri pro trás, tá Gerri, vem buscar a Gerri, vai tomar zero aqui em cima Bora pra correr o boi Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, deixa passar Desce, trabalha, vai João Paulo, vem agora, vem capacete Aí é João Paulo e Gerri que se apresenta, vai pra faca, trabalha Aí tranca do braço, direito, boi, dá, se é que ele cai Galera Que se apresenta, expedido, que vem agora, tudo certo, tá cancela aberta, vai expedido, desce ano E acerta o Vitor, e agradece o presente, delegação, fazenda de se cair, Florânia, vai expedido Ele passa a volta, acredita, vai pra faca, ele tranca do poder da canha, ontem, resiste, cai Olha o boi Tá tudo certo, aperto de competição, liberada, recebe do Marquinhos de Gema Vai Nego Franco, descendo, vem Paulo Roberto, voltando Aí é Nego Franco, acredita, vai pra faca, trabalha, vai no boi, joga no poder do braço, direito, boi, resiste, não cai Zero Tá tudo certo, aperto de competição, liberada, cancela, aberta, vai Paulo Roberto, desce ano Ele passa a volta, acredita, vai pra faca, trabalha, vai no boi, vem Marquinhos de Gema, voltando Vai Paulo Roberto, faz venda, mas ele tranca do poder do braço, direito, escapliu, foi embora E o Marquinhos de Gema, vem aí, Napa do Protetor, passa a volta, vem contra o garoto, agora sensacional Olha o show da disputa final, ele vem, em busca do título de campeão, é pra fazer valer, segura Zero, Santos e a Paraíba, aí vem, agora, bota pra cá, deixa passar Bora, bora, deixa passar, deixa passar Deixa passar, arruma pra cá, bora, 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 olha o boi aí, ó Bota o boi pra cá, aí vem, aí vem agora na posição correta, vem aí Napa do Protetor, vem controlando o garoto, vem com tudo sensacional Olha o show da disputa final, em busca de empate, a competição, tá com você, é pra fazer valer Valeu, bora, bora, ele já utilizou, aí vem, aí vem, olha o show de boiada, olha o show de boiada Ele vem Napa do Protetor, passa a volta, controlou, sensacional, capacita, aí vem agora É com você, garoto, é pra fazer valer, segura Zero Vem, saindo, sai na frente, ele já utilizou, sensacional, bota pra cá, Vitinho Bota pra cá, Vitinho, uma vez aí, Vitinho Bota pra cá, deixa passar, deixa correr, aí vem, sensacional Napa do Protetor, vem com tudo garoto, ele agradece o prazer de vez, pedido agora Ele passa a volta, vem controlando, sensacional garoto Em busca do título de campeão, é pra fazer valer, garoto, segura Valeu, Boi Preparado, ele já utilizou Aí vem, aí vem agora É Santa Luzia, é a Paraíba Vem com tudo, garoto, agora Napa do Protetor, passou a volta Vem com tudo, agora Jefferson Vem aí, sensacional Olha o show de boiada É pra fazer, valei, garoto Zero É pra fazer, valei